E pela Série A do Brasileiro, a rodada do fim de semana teve alguns golaços. Dá uma olhada aí. O emocionante no Maracanã, o Fluminense ficou duas vezes na frente com gols de Wendel e Henrique Dourado, artilheiro do Brasileirão, com oito gols em oito rodadas. Mas o Flamengo buscou um empate, primeiro com o Diego, depois com o Peruano Trauco, num chute de fora da área aos 49 do segundo tempo. As duas equipes estão no meio da tabela, com 11 pontos cada. O São Paulo perdeu o primeiro jogo em casa no campeonato. Casares e Rafael Moura marcaram os gols do Atlético Mineiro, que venceu por 2 a 1 e conseguiu escapar da zona da degola. O Tricolor caiu para 13º. O Palmeiras finalmente conseguiu os primeiros pontos longe de casa. Venceu o Bahia por 4 a 2 em Salvador e subiu para o 12º lugar. Destaque para o golaço de Queno, o segundo do Verdão. A rodada de domingo foi ótima para os visitantes. O Botafogo ganhou o da Chapecoense por 2 a 0 em Santa Catarina. Gols de Roger e Rodrigo Pimpão. Agora está em sétimo lugar. Outros jogos também movimentaram a rodada da Série A. Dá uma olhada aí. Brasileirão, oitava rodada. Estádio Olímpico, Goiânia. E o Atlético Paranaense venceu o goianiense graças a Sid Clay no rebote do goleiro. 1 a 0 e as duas equipes estão na zona do rebaixamento. Em São Januário, depois do apagão nos refletores, por quase meia hora em que os torcedores pediram a saída do presidente do clube, Eurico Miranda, ao Vasco, bateu o lanterna à Havaí. 1 a 0 também. Gol de Pikachu após boa jogada de Nenê e entrou no G6 do campeonato. 12 pontos conquistados, todos em casa. No Pacaembu, depois de uma sequência de 20 vitórias seguidas no estádio, o Santos ficou no 0 a 0 com a Ponte Preta. Confronto marcado por boas atuações dos goleiros, tanto Vanderlei quanto Aranha. O time de Campinas, no entanto, deixou o campo reclamando de um gol contra de David Brás de cabeça, anulado pela arbitragem que viu impedimento de Elton e também falta de ataque do zagueiro Rodrigo no lance. Para fechar, na Ilha do Retiro, derrota do esporte de Vanderlei Luxemburgo para o Vitória, que depois da dividida de Canu com o Magrão, abriu o flacar com o William Correa. Na sequência, a cobrança de escanteio e Canu, de prima, bonito, ampliou a vantagem. De volta da seleção brasileira, Diego Souza chegou a descontar para a equipe pernambucana. Mas depois do intervalo, Clayton Xavier, impedido, recebeu de Patrick, invadiu a área e rolou para André Lima passar a régua. 3 a 1 vitória, o primeiro time fora do Z4 e uma posição à frente do próprio esporte. E aí